Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você pode fazer corte das suas fotos e assim você ter o fundo transparente apenas tendo o celular. Você não precisa fazer no computador, faz simplesmente no celular. É de uma forma muito rápida e assim você pode agilizar muito o seu processo. É só tirar foto no seu celular e já manda também para o seu computador pra você começar a editar ou às vezes também editar no próprio celular. Esse vídeo aqui vai ensinar e vai quebrar um galhão pra você, tá? O aplicativo seria esse aqui, Cut Cut. Esse aqui, ó. Bom, eu já dei uma agilizada aqui, tá? Eu selecionei, você pode entrar aqui nas fotos, ó, quer ver, ó. Deixa eu fechar aqui. Aí, ó, aqui vai ter uma foto no qual você pode escolher, tá? Você escolhe aqui, ó, por exemplo, eu escolhi essa aqui. Aí você pode, ele já meio que vai automatizar, assim, digamos assim, a escolha do seu, da sua foto, né? E você pode tanto pegar, aqui é o tamanho da bolinha, tá, ó, que você vai utilizar pra poder tá contornando o seu rosto ou algo do tipo. O que eu vou fazer, ó, vou deixar essa aqui, ó, um pouco maior e vou selecionar umas partes que eu vou cortar, digamos assim, ó. Você seleciona a borracha, depois você pega e pega o dedo e passa aqui, ó. Entendeu, ó, passa aqui. Opa, desculpa, na verdade, borracha não. O corte, você passa o dedo aqui, ó. Quando você for cortar, você tem que passar o dedo, tá, ó. Pega, passa uma vez, passa outra. Aí, tá ok. Ali, ó, tá vendo que eu passei um pouquinho? Deixa eu cortar aqui também, novamente. Ó, eu vou pegar a borracha e diminuir um pouco mais o tamanho. Quando você selecionar na tela, ele vai aparecer a borracha em outro lugar, não sendo no centro. Porque quando você tá com o dedo na tela, você não vai conseguir enxergar a bolinha. Então, você vai ter que pegar o seu dedo e vai ter que levar até lá, tá vendo, ó. Entendeu? Então, a bolinha vai ficar fora. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar aqui, ó, vai passar. Beleza, passou aqui. E se você quiser retocar novamente, ó, você passa aqui, ó, o dedo aqui também, ó. Vai passando, ó. E retoca o local onde você tirou sem querer, digamos assim, ó. Vou passar aqui. Vou passar aqui novamente. Beleza. Bom, aqui, ó, outra coisa também que eu vi, ó. Ó, essa parte aqui é de dentro aqui, ó. Quero tirar. Tirei, beleza. Agora eu vou novamente passar o dedo aqui, ó. Beleza. Agora também tem outra parte aqui em cima, ó. Tá vendo a bolinha aqui, ó. Eu vou levar aqui também, ó. Vou apagar aqui a parte do meu cabelo. Deixar um pouco de fora. E vamos ver agora aqui a diferença. Quando você apertar nesse botãozinho do lado aqui, ó. Tá vendo, ó. Nessa divisória, você vai ver que ele tira o contorno. É claro, pessoal, assim, quando você faz no computador, é muito melhor, né? Não tem comparação. Porém, como muitas pessoas ainda trabalham com o celular, é muito mais fácil você fazer isso no celular, tá? Então, aqui, ó. Isso vai ficar assim e você aperta em completar. Aí você vai verificar aqui, ó. Que a sua imagem tá assim. Vamos colocar o fundo aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse livro aqui atrás. Ó como ficou. Aí eu posso pegar aqui, ó. Pronto. Entendeu? Então, vai funcionar mais ou menos dessa forma. É uma forma um pouco básica, sabe? Não é aquelas coisas de profissional. Mas já quebra muito o galho de quem que está querendo já fazer o trabalho online. Apenas com o celular, tá? Isso aqui foi um quebra galho, na verdade, né? Que muitas pessoas querem saber como faz, né? Esse corte aí. Pra poder tá colocando na sua thumbnail. Ou até mesmo fazer uma outra coisa. Porque essa função é muito difícil encontrar no celular. E eu acabei achando e eu gostaria de pegar e passar pra vocês. E aí vocês acabam salvando também o local. E depois, né? Você pode compartilhar nos locais aí. Facebook, Instagram, entre outras redes sociais. Bom, então eu fico por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado. E lembrando, se eu te ajudei, deixa o seu like aí embaixo também. Pra tá ajudando o meu canal. Mas também, e se você não é inscrito no canal, já se inscreva também. Pra que você possa receber as notificações. Lembrando, tica o sininho cinza ao lado. Pra receber 100% das notificações. Bom, então eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.